Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministro, agradecer ao Sr. Ministro a presença nesta sessão e também alguns dos esclarecimentos que já nos trouxe, mas também para aproveitar esta oportunidade para refletirmos um pouco sobre a natureza do requerimento. A Iniciativa Liberal submet um requerimento potestativo com caráter de urgência, sob uma intenção que está anunciada ainda sem nenhum papel escrito, que pode revelar alguma presciência ou sem nenhum papel escrito, como eu disse. E, portanto, aceitando que poderia aqui, enfim, revelar alguma presciência por parte da Iniciativa Liberal, eu acho que nós também podemos considerar os argumentos que são utilizados ou postos no requerimento. E, primeiro, é positivo que a Iniciativa Liberal se preocupe, pelo menos até que, enfim, com as condições de trabalho dos trabalhadores estrangeiros em Portugal. O problema é o padrão. O problema é o padrão. É pena que há meia dúzia de meses, quando estávamos justamente a construir protestos adicionais para trabalhadores estrangeiros, não médicos. E, portanto, com menos poder reivindicativo, por exemplo, aqueles que trabalham em plataformas multinacionais e que deveriam ter presunção de contrato de trabalho, como é que a Iniciativa Liberal votou na agenda de trabalho digno? Votou contra. Senhora Deputada, não são coisas totalmente diferentes. Ou seja, o que a Iniciativa Liberal aqui revela é uma preocupação que tem que ver especificamente não com trabalhadores estrangeiros, mas com trabalhadores de um país concreto. E, portanto, isso diz mais sobre a Iniciativa Liberal do que outra coisa qualquer. Votou contra. Se o problema da Iniciativa Liberal é a retenção de parte do salário dos trabalhadores, como estava a dizer, por exemplo, por parte de empresas de trabalho temporário, a Iniciativa Liberal teve também uma oportunidade para demonstrar sua preocupação com estes trabalhadores, sejam médicos em regime de tarefa, sejam trabalhadores em call centers, que passaram a ter uma presunção de contrato de trabalho com essas empresas de trabalho temporário, à luz da lei portuguesa. Como é que votou? Votou contra. E, portanto, é pena, porque seria bom ter a Iniciativa Liberal mais vezes preocupada com os direitos dos trabalhadores, e não só com os trabalhadores de um país concreto. E atenção, e atenção, para que fique claro que não seja aqui estabelecida nenhuma confusão com aquela que é a posição histórica do Partido Socialista sobre o regime cubano. Mas, mas, reconhecendo, reconhecendo, reconhecendo... Senhores Deputados, ao Sr. Deputado Miguel Santos Rodrigues, Sr. Deputado, pode parar. Obrigada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, quando apresentou o seu requerimento... Sra. Deputada Joana Cordeiro, importa-se? Quando a Sra. Deputada apresentou o seu requerimento, ouvimos todos atentamente. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está usado a palavra até seis minutos. Por favor, vamos ouvir atentamente. É o mínimo que eu peço a cada Deputado presente. Muito obrigada. Sr. Deputado, pode continuar. Peço imensa desculpa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizendo apenas à Sra. Deputada que aqui não se trata de barrilhar os temas. Trata-se de olhar para o conjunto dos problemas dos trabalhadores estrangeiros em Portugal e não de analisar um caso concreto porque há uma vocação ideológica do Partido em Causa para o regime que está em causa que, enfim, terá a sua opinião, como eu tenho a minha, até bastante crítica, mas não é isso que está em causa. Sr. Deputado, se eu puder continuar, ouvi-lo aí atentamente. E, portanto, dito isto, este requerimento tem também frases curiosas, como é o caso de importa perceber se está devidamente assegurado que estes médicos a vir a exercer no nosso país terão direito a vencimentos equiparados aos dos médicos portugueses com as mesmas qualificações e cargas horárias dentro do nosso regime legal, o que é uma preocupação justa e que nós também validamos e que eu até traduziria para trabalho igual, salário igual e, portanto, quase que apetece dizer, espero que a Sra. Deputada não leve a mal a carolice, mas quase que apetece dizer, vem vindo à luta, porque até que, enfim, vemos esta assunção da iniciativa liberal. Dito isto, o requerimento tem coisas úteis sobre este processo anunciado que, para nós, são de facto aquelas que são urgentes esclarecer não apenas a origem dos médicos, não apenas os desequilíbrios que isto causa nos sistemas de onde eles vêm, mas, acima de tudo, o bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, as condições de trabalho destes médicos que não são de todo indiferentes para nós. E a primeira questão que colocaria, Sr. Ministro, tem a ver com o processo de titulação que está a ser articulado com o Ministério da Ciência e relativamente às escolas onde estes médicos sejam formados, que é também uma preocupação expressa no requerimento e que nós subscrevemos. Sobre o processo de titulação, como é que vêm que isto poderia funcionar, ou seja, se uma titulação por escola, da mesma forma que nós fazemos na União Europeia, em que assumimos que um grau de ensino atribuído dentro da União Europeia tem uma titulação automática na medida em que pode haver uma revalidação de uma instituição portuguesa, mas o grosso daquilo que é a atribuição académica está validado. Se esse caminho está também a ser articulado com a Ordem dos Médicos, ou seja, se a titulação de quem cá está e cujos relatos nós recebemos, como recebe também seguramente o Ministério da Saúde, ou seja, nós recebemos todos os dias e-mails de nós e todos os partidos, imagino eu, sobre profissionais de saúde que gostariam de exercer em Portugal e no SNS e que têm muita dificuldade ou cuja titulação do seu grau é muito morosa. E seria importante que essa atribuição de título pela Ordem dos Médicos ou dos enfermeiros, dos profissionais de saúde em concreto, fosse mais ágil e se eles estão também a ser envolvidos neste processo. Já temos declarações do Sr. Bastenário da Ordem dos Médicos que diz que não vê com isto nenhum problema, mas importa-nos perceber também como é que isto se articularia. Pergunto qual a situação dos médicos que possam vir a ser contratados ou que já foram contratados no passado. O Sr. Ministro já deu aqui alguns exemplos daqueles que ficaram por Portugal, questionava também se há alguns que tenham decidido ou voltar, se souber evidentemente, ou por outro lado partir para outros pontos da União Europeia, também naquele que é o gozo das suas liberdades individuais e algumas especificações sobre a realidade concreta das vagas em causa. Ou seja, se aquilo que anunciámos, que o Sr. Ministro anunciou da transição de todas as USF de modelo A para modelo B, conjugado com o sistema de vagas carenciadas, se nós não temos a expectativa que possa resolver desde logo parte do problema e se não diminui as necessidades de contradição destes médicos. E admito que possa não diminuir, ou seja, nós no último concurso tivemos para a contratação de médicos para os cuidados de saúde primários, fixámos já 90% dos que tinham determinado a sua especialidade e portanto podemos concluir que ainda assim não é suficiente. Sr. Presidente, termino já. E por fim também quanto às regiões mais afetadas e quanto às especialidades mais afetadas, nós não temos só problemas de fixação de médicos nos cuidados de saúde primários, temos também num conjunto de outras especialidades de medicina interna ou de cirurgia geral e portanto perguntava se, para além dos cuidados de saúde primários, se pode partilhar esse diagnóstico ou se são diagnósticos em que o Ministério da Saúde está a trabalhar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.